Em plena onda de calor, ainda há quem ouse desafiar as temperaturas nas ruas. Milhares de turistas visitam Espanha e a sua capital por estes dias. E, embora se queixem, continuam a aproveitar ao máximo as férias. É preciso beber muita água, refugiar-se à sombra e aproveitar as horas de mais calor para se refugiar, por exemplo, num museu. Com episódios de calor extremo cada vez mais frequentes, intensos e prolongados, as mudanças climáticas ameaçam o turismo espanhol. Os turistas eligem tradicionalmente os destinos mediterráneos por o sol e as boas temperaturas, mas, segundo o último índice de percepção climática, os visitantes de França, Espanha e Grécia han mostrado sua insatisfacción por um calor que supera todas as suas expectativas. Segundo dados da European Travel Commission, o número de pessoas que espera viajar para a região do Mediterrâneo de junho a novembro já caiu 10% em relação ao ano passado. A gente está esperando saber, até o último momento, não onde vai llover, mas onde as temperaturas extremas vão chegar para poder adaptar-se. Novos destinos de verão inesperados estão em alta como o Reino Unido, Dinamarca ou Xéquia e, em Espanha, o norte da Península, ainda a salvo do calor extremo. Estamos vendo como a gente chega e te dice, em muitos casos, que, além de desfrutar do destino, chega a dormir, porque querem encontrar um lugar com esse fresco das noites do norte. Mas Espanha já está a adaptar a sua oferta turística ao novo cenário. O setor turístico espanhol sustenta que só a qualidade e a sustentabilidade dos destinos salvarão esses turistas que hoje desfrutam daquele que pode ser o verão mais fresco que ainda têm para viver. Aaaaaaah! Aaaaaaah!